Lucas, hoje segundo lugar tanto na geral quanto na sua categoria, foi super disputado você com o Pedro, conta pra gente como é que foi a expectativa pra próxima corrida também. Bom, foi uma ótima corrida, tive um ótimo desenvolvimento mesmo largando da nona posição, devido a um problema na super pole, não pude classificar bem e só tive desenvolvimento durante a corrida, consegui brigar ali pela primeira posição, infelizmente na reta acabei perdendo a primeira posição, mas só tenho a agradecer a toda a minha equipe que me apoiaram, a todos os meus patrocinadores que me apoiaram esse ano todo e espero dar meu máximo na próxima corrida. Pedro Sampaio, hoje você se sagrou como campeão da sua categoria, conta pra gente como é que foi correr aqui, foi super disputado você e o Lucas aqui no finalzinho? É, foi uma ótima corrida, foi muito disputado e o Lucas, a gente trocou de posição várias vezes, mas no final consegui achar um espaço pra ultrapassar, consegui campeão agora nessa corrida, tô muito contente com o resultado e agradecer principalmente aos meus patrocinadores, minha equipe, meus pais que me ajudaram muito esse ano, foi um ótimo ano e amanhã ainda tem mais uma corrida, então continuar focado pra amanhã, mas realmente muito feliz depois do dia de hoje.